Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Bóris. O Jornal do Bóris é o sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, as primeiras páginas gritam a crise na Venezuela. A ação do governo maduro, da ditadura maduro, no sentido de vencer as eleições, supostamente vencer as eleições. Os indícios de fraude são gravíssimos, indícios que vêm de antes e depois das eleições, com um sistema de votação que parece perfeito. No entanto, há contestações imensas, inclusive da oposição da Venezuela, a esse respeito. A posição brasileira, por enquanto, é uma posição neutra. Essa suposta possibilidade de o Brasil conseguir mediar o conflito me parece extremamente distante, porque o presidente Lula sempre tomou partido do ditador da Venezuela, do ditador maduro. Estão acontecendo problemas nas ruas de várias cidades, conflitos, distúrbios em ruas da Venezuela. A repressão é muito forte. O governo insiste em que tudo foi correto e que Maduro venceu a eleição. No entanto, não estão mostrando as listas, as listas de urna por urna, urna por urna, para que possa haver uma conferência. O Brasil diz que aguarda essas listas e, baseado nesse tipo de alegação, o presidente Lula, ó, não se manifesta nem contra nem a favor. Está aguardando mais detalhes. Eu não sei por que a Venezuela não divulga essas listas. Já houve uma explicação, entre aspas, de que houve uma invasão num site do tribunal, da comissão eleitoral, uma invasão de hackers, etc, etc. Dá uma espiada no Estadão aqui, ó. Pressão externa cresce e Maduro expulsa diplomatas. Protestos contestam reeleição. Deixa eu mostrar para você a folha. Vitória atribuída. A Maduro provoca protestos e dúvida. Está aqui. Furtos no comércio do país atingem o maior nível desde 2019. Em meio a contestações, Maduro proclama a vitória e rompe relações com sete países. Eu me fazia uma pergunta e algumas pessoas me faziam essa pergunta do porquê a ditadura Maduro está sendo alvo de toda essa balbúrdia, de toda essa confusão e o mesmo não acontece com outras ditaduras do mundo. Por exemplo, Cuba, por exemplo, a Nicarágua, a própria China, a Coreia do Norte. O importante é a gente saber que existe um fator econômico que deve ser assinalado nessa questão da Venezuela. É difícil dissociar. A Venezuela é um dos países mais ricos em petróleo da face da terra. Então, certamente, atrás desses distúrbios, atrás dessa questão eleitoral, estão esses problemas levantados pela disputa em torno do petróleo da Venezuela. O conflito pode se ampliar da seguinte maneira. Existe uma máxima em política externa que, se você quer desviar a atenção do que está acontecendo dentro do seu território, do descontentamento da população, etc., você une a população buscando inimigo externo. E a Venezuela já tem esse inimigo externo que é a Guiana. A Venezuela reivindica, me parece que, dois terços do território da Guiana. A Guiana, se você olhar no mapa, tem um rio chamado Esequibo que a divide no meio. Da fronteira da Venezuela até esse rio, é a reivindicação da Venezuela sobre as terras da Guiana. Acontece que a Guiana descobriu o petróleo, é um dos países que mais tem se desenvolvido no mundo graças a essa descoberta de petróleo. E, portanto, passa a ser alvo da visão econômica, pode ser cobiça também de outros países. Já há a exploração dos Estados Unidos, já há a exploração internacional do petróleo. E esse seria um bom momento, sob o aspecto de tentar unir a população, para fazer essa incursão militar na Guiana, antiga Guiana inglesa. Não seria por menos que o presidente Biden pediu uma conversa com o presidente Lula. Deve ser por telefone, hoje, às três horas da tarde. Biden que pediu, porque ele percebe que existe um nó perigoso que pode degringolar nesse quadro que eu acabo de colocar a você, esse quadro de um desespero do Maduro, de um momento em que é interessante ter um inimigo externo. E a Venezuela, você viu, tem. Então, a situação está se complicando. A Venezuela está sofrendo boicote, já sofre boicote. Esse boicote, esse boicote, pode se aprofundar? Não sei aonde pode levar esse boicote. O fato é que, se você imaginar que as Forças Armadas, num lance patriótico, desculpe, poderiam resolver o problema, tirando o Maduro e provocando eleições diretas, corretas, etc., etc., as coisas poderiam se resolver. É muito difícil, porque Maduro estabeleceu uma espécie de condomínio do poder. Ele dividiu o poder com o exército. E os comandos do exército da Venezuela usufruem de pedaços desse condomínio. Eu estou falando em dinheiro, estou falando em lucro, estou falando em divisão do Butim. Então, há um condomínio dessa política nacional de roubo que existe na Venezuela. Enquanto isso, a população passa por momentos muito difíceis. Fala-se em 5 milhões de venezuelanos fora do país, inclusive do Brasil. A eles foi dificultada o direito de voto, porque certamente eles votariam contra Maduro, porque estão fora a grande maioria deles devido às condições impostas por esse governo. E a gente não sabe o que pode acontecer. Está lá o ministro, o ministro de fato das Relações Exteriores, assessor de Lula, o doutor Amorim, tentando puxar daqui, puxando dali. Parece que hoje, parece não. Ele ia conversar com o candidato oposicionista. Com o Maduro, ele tem integral acesso ao Maduro. Mas vai ser difícil o Brasil ter uma posição importante. Por que o Biden procura o Brasil? Porque o Brasil é, na América do Sul, o líder em contexto político e econômico. Por causa da sua situação geopolítica, por causa do seu tamanho, por causa da sua economia, das suas riquezas, não tem dúvida. Você pode fazer a escalação teórica que você quiser. Mas o Brasil é o líder, tem fronteiras com quase todos os países da América do Sul, inclusive com a Venezuela. Então, tem uma situação geoeconômica importante, inclusive para os Estados Unidos. Então, o Biden já farejou que existe um perigo. E mais, a Venezuela tem se aproximado muito da Rússia e da China. Muito quanto de maneira, de uma maneira, com uma intensidade que não agrada, especialmente com a Rússia, que não agrada aos Estados Unidos. Eu diria, relembrando, desenterrando as velhas zonas de influência, que essa é uma zona de influência norte-americana, que os russos nunca usaram por os pés aqui, russos e chineses, e agora estão avançando via econômica. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Aqui, a manchete de O Globo. Sob contestação internacional, Maduro ataca a oposição que diz poder provar fraude. Diz poder e até agora não provou. Pelo menos até o começo do jornal do Boris, eu não vi prova nenhuma. Eles dizem que tem as folhas de votação, os relatórios urna por urna, e esses relatórios mostrariam uma vitória acachapante da oposição. Vamos ver se isso aparece. Até agora, não apareceu. O presidente acirra perseguição adversários e rompe com países que rejeitaram proclamação de vitória. Sem reconhecer resultado, Brasil cobra atas eleitorais, que são esses papéis que podem comprovar a votação nas urnas. Lá você vota na máquina, na urna eletrônica, sai um papelzinho, como queriam fazer aqui. Sai um papelzinho, você checa o seu voto e depois coloca esse voto impresso numa outra urna. Aí dá pra saber com exatidão, com duas fontes, o que está acontecendo na apuração. Mas, por enquanto, ninguém sabe de nada. Olha aqui o que o Globo fez. Grandes questões da democracia latino-americana. Maduro dura ou não dura? Chico, olha o Chico. Maravilhosa a charge do Chico. É duro bolar uma charge por dia, como essa aí, que ainda faz o desenho. Brasil, Merval Pereira. Brasil não pode se aliar à esquerda retrógrada e ditatorial. Olha, eu ia deixar isso pra outro dia, mas é interessante. O Maduro se arroga de esquerda e resolveu chamar o seu regime de bolivariano. Tem um livrinho que é encomendado por um jornal inglês, em 1800, e lá vai Pedrada, encomendado ao Karl Marx. Lembra? Escreveu o Capital, que é o fundador do comunismo. Então, é a própria esquerda. O Karl Marx dá um pau medonho no Bolívar. Chama Bolívar de covarde, traidor, incompetente. Faz uma análise duríssima, duríssima sobre o... A esquerda não gosta, não diz que não é verdade, porque foi uma coisa propalada desde aquela época, mas tem muita gente que não conhece. Karl Marx condena Bolívar de cabo a rabo. A sua ação política, a sua ação revolucionária, nossa, de covarde pra baixo. E ataques pessoais gravíssimos e ataques políticos incríveis. Então, essa história de aliar Simão Bolívar ao comunismo, a Marx, não funciona. Basta ler esse livrinho. Eu não estou com o nome. É um livrinho, tem em português, viu? Tem em português. Lembre-se, Marx criticou Bolívar até a medula. Bom, tem uma foto que é uma foto histórica, vai ser relembrada daqui a mil anos. É o nosso Gabriel, está aqui, Gabriel Medina, num flagrante fantástico. pego por um fotógrafo da France Press, está aqui o nome dele no cantinho, Jérôme Brulé, da France Press. Olha que foto fantástica. Está nos jornais de todo o mundo. É uma representação pictórica de um momento de glória de um grande atleta. À beira da perfeição. Olha aí. Ao passar as quartas de final, Gabriel Medina pegou um tubo perfeito que lhe rendeu uma nota 9,90, maior da história olímpica do surf. E, ao sair da onda, uma foto já histórica, clicada pelo francês Jérôme Brulé. Brulé, isso mesmo. E, incontáveis vezes, reproduzida nas redes sociais. Olha que espetáculo de foto. Uma foto histórica, né? Daqui a mil anos, essa foto ainda vai ser exibida e vai marcar o momento histórico dessa vitória de Gabriel Medina na Olimpíada de 2024. Tem um rolo na Olimpíada que é essa reprodução da Santa Ceia com gente LGBT. Enfim, tem uma coisa que aí as pessoas estão condenando, acham que é uma falha, que não devia ter existido. Essa é a grande crítica. E eu estou vendo pessoas que defenderam, quando houve na França, como é que chamava o... O Charlie Hebdo contra os muçulmanos, defenderam a liberdade de expressão, mas quando bate neles, é problema. É problema. Olha, tem uma pesquisa que saiu agora de manhã, que é surpreendente. Veja, essa pesquisa está no G1. Eleições em 2024. São Paulo. Nunes tem 20%, Datena 19% e Boulos 19%. Disquest. Você viu? Estão empatados os três e o Datena. Deu uma subida vertiginosa. Considerando o margem de erro de três pontos percentuais, os três estão empatados tecnicamente. A pesquisa entrevistou mil e duas pessoas de 16 anos ou mais entre 25 e 28 de julho. E foi registrada somando um número tal e tal. Aqui estão os três candidatos, o atual prefeito, o Datena e o Boulos. Olha aí. Deixa eu ver. Vamos ver. Olha como está o resto da pesquisa. Claro que foi uma pesquisa estimulada. É três pontos percentuais à margem de erro. Depois dos três que estão empatados, veio o Pablo Marçal, também uma surpresa, com 12%. A Tabata Amaral, 5%, Kim Kataguiri, com 3%, Maria Helena do Novo, com 3%, Altino do PSTU, com 1%, Ricardo Senesi, UP, com 1%, e Fernando Fantauzzi, do DC, com 0%. Ainda tem João Pimenta, indecisos 8%, branco ou nulo, ou não vai votar 9%. A pesquisa é surpreendente, mesmo a gente lembrando que ainda falta muito tempo para a eleição. A pesquisa é surpreendente, estão empatados os três em primeiro e o Datena, cuja candidatura foi sacramentada no sábado, subiu vertiginosamente. Aqui, vamos ver aqui, a Folha publicou aquela foto também. O Estado não está, deu pequenininha a foto. O Estado deu pequenininha, talvez os jornalistas não tenham percebido a importância da foto aqui, mas é escolha, escolha. O Japão impõe derrotas ao Brasil, tem uma análise aqui das Olimpíadas. Biden propõe plano para reformar a Suprema Corte, ele quer reformar a Suprema Corte americana. É uma ideia interessante, outros países podiam pensar nisso. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um plano para reformar a Suprema Corte, limitando o mandato dos magistrados, hoje vitalício. O democrata pretende também defender a anulação da decisão que deu imunidade a Donald Trump por crimes cometidos na presidência. Olha, essa mudança final de governo, essa mudança seria bem-vinda, mas vai ser difícil de mexer com o Supremo americano. Mas essa coisa de você dar um tempo, em alguns países do mundo, inclusive no Brasil, é vitalício. Tem gente que vai ficar 40 anos no Supremo. Não me parece democrático, isso eu acho que tem que ser pensado, tem que ser mudado. Mas eu gostei da ideia do presidente Biden. Coisa grave aqui na Folha, dívida pública, dívida bruta atingiu 77,8% do PIB no mês passado. Aumento de 1,1 ponto percentual. Antimaio, afirma o BC. O pior patamar desde novembro de 2021. Sinal amarelo na economia brasileira. Sinal amarelo. Exército cria cartilha e adota terapia contra vício nos BETs. Esses BETs estão criando pessoas dependentes. O exército fez uma cartilha. Você imagina quanto dependente tem no exército, para o exército fazer uma cartilha. Oficiais dizem haver o temor de que jogatina online leve a extremos, como inflar estatísticas de suicídio. O tema também é tratado por Fábio e Marinha. O cara vai se endividando, endividando, endividando e fica sem saída. Bolsonaro troca lives de 2020 por viagens para eleger prefeitos aliados. Tem uma história aqui de um acidente de trânsito gravíssima na Avenida Interlagos, que é uma avenida importante da zona sul de São Paulo. Tinha um carro de luxo trafegando e aí passou um motociclista e arrancou o espelho retrovisor do carro, aquele espelhinho que fica fora. Tiveram uma discussão pelos relatos, o motociclista foi embora e, com o seu carro amarelo, com o seu... que carro é? Um Porsche. Um Porsche amarelo. Esse senhor é jovem, 27 anos, empresário, saiu atrás do rapaz, atropelou esse rapaz, prensou contra um Porsche e acabou com a moto. Olha aí. Olha o Porsche. Precisa ver o outro lado como ficou. motorista do Porsche é preso em flagrante após atropelar e matar motociclista em São Paulo. Existe uma guerra silenciosa em São Paulo. Eu não sei como é nas outras cidades entre motociclistas, que são muitíssimos, e motoristas de automóvel. É um ódio à primeira vista. E aí, quando acontece um acidente como esse, de quebrar um retrovisor, aí, então, a batalha pode se tornar uma batalha armada. E a arma, tem vídeo mostrando, a arma foi o próprio automóvel. Ele foi, alguém definiu como ele ficou possuído de uma súbita fúria. Isso é fúria. Ele perdeu a cabeça. Ele correu para se vingar, por causa de um espelhinho, correu para se vingar desse motoqueiro. E o atropelou com uma velocidade incrível, prensou contra um posse. O rapaz morreu. O rapaz de 21 anos, recém-casado. Enfim, um drama, um drama. Está preso, está preso. Enfim, eu acho que essas ações no trânsito deviam ter uma atenção maior do Código Penal. Às vezes, o juiz solta, vai responder em liberdade e tal, e tal, e tal. Olha aí um presente para você. Nova concessão da Raposo e da Castelo prevê 13 pedágios. 13. Edital publicado pelo governo Tarcísio autoriza reajuste após obras em São Paulo. E aí tem os lugares desses pedágios. Muito bem. Parabéns, governador. Olha, o Estado brasileiro, incluindo municípios e estados, está com uma vontade louca de faturar. E a gente precisa tomar cuidado para não ser vítima dessa sanha arrecadatória desse pessoal. Nova linhagem do Oropux coincide com alta de casos. É uma doença desconhecida, nova. Alterações genômicas no vírus que transmite a febre podem ter origem surto na Amazônia. Já tem gente que morreu por causa disso. Ribeirinhos temem o futuro após tragédia no Rio Piracicaba. O Rio Piracicaba foi, houve o vazamento de melaço, peixe morto, etc, etc. Vazamento de melaço por usina de açúcar contaminou mini Pantanal paulista e matou toneladas de peixes. Raiva pode estar se espalhando em focas, afirmam os cientistas. Fim da picada. E aí tem o caderno da Folha sobre Olimpíadas, um caderno muito bem feito. O mercado, deixa eu ver aqui, amanhã, né, quarta-feira, deve sair, não vai sair nada, vamos ficar com a mesma taxa de juros, indica uma visão unânime do mercado. Unânime do mercado. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui, a aquisição de empresa listada cresce. Biden quer limitar o poder da Suprema Corte, isso no valor. E, deixa eu ver, vamos ver qual é a editorial do Estadão hoje. É assim que funciona uma ditadura. A oposição jamais teve chance de derrotar Nicolás Maduro no voto. Do início ao fim, o ditador fraudou o processo eleitoral e intimidou os venezuelanos para se aferrar ainda mais ao poder. Pessoal, vamos a quem tomou cafezinho conosco. Eu agradeço a sua companhia, sempre agradável no nosso cafezinho. Ah, pedindo para servir cafezinho sem cafeína também, nós vamos ter a partir de amanhã. O Cássio está providenciando. Marcia Vilani, Yara Maria, Thiago Menache, Maria Lúcia, Bárbara Gratão, Simval Amaral, Maurícia Carvalho, Noêmia Mendes, Alexandre Castanha, Darcinete Oliveira, Rivaldo Machado, João Cunha, Antônio Cipriano, Juscelino Moraes, Ariovaldo da Costa, Max Redis de Natal, Vera Maria de Bocaina, Francisco Erlani de Foz do Iguaçu e Marivaldo Oliveira de Tapiraí. Pessoal, vamos ver o que vai acontecer com a Venezuela, sem se esquecer que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.